Bom dia ao grande Universo Tricolor. Todo mundo na expectativa do anúncio do novo técnico. Inicialmente eu queria dizer que as mudanças no futebol, elas acontecem quando os resultados não vêm. E com o tempo que nós temos no Comando do Sampaio, experiência no futebol e na gestão empresarial, nós sabemos que uma mudança no meio de uma caminhada, ela traz transtornos, ela traz uma alteração de filosofia tática. E não é bom, mas nós temos que fazer essas mudanças quando os resultados não vêm. E eu não vou mudar a minha maneira de ser, eu sou uma pessoa que cobra, eu sou intenso. Nós procuramos oferecer todas as condições possíveis para todos os profissionais que militam no Sampaio, a saber jogadores, funcionários, administrativos, do CT, comissão técnica e todos os profissionais. E quando o resultado não vem, você faz a cobrança. Então eu queria anunciar o novo treinador do Sampaio, é o Daniel Neri, treinador que estava no Salgueiro, em português, uma escola muito boa de treinadores. E quero dizer que ninguém que eu trouxesse ia ser unanimidade. Eu vi comentário do Brigatti, um grande treinador, meu amigo pessoal, teve acesso conosco. Eu vi comentário do Roberto Fonseca, outro amigo pessoal meu, treinador que foi campeão, também vitorioso no Sampaio, campeão da Copa do Nordeste, está no Londrina. E eu quero dizer que não é aposta, quem quiser encarar dessa maneira, encare. Eu conversei com o Daniel mais de 40 minutos por telefone, falando sobre tática de futebol, falando sobre visão da gestão do futebol e o grande resultado que ele tem é ter sido campeão pernambucano no ano passado. E você disse, que grande coisa ter ser campeão pernambucano num time pequeno, que nunca foi campeão pernambucano, com as condições oferecidas muito inferiores ao que o Sampaio tem hoje. Ele conseguiu ser campeão pernambucano. Conversei com o presidente, conversei com o Tining, que foi ex-presidente do Santa Cruz, hoje vice-presidente da Liga do Nordeste, procurei me cercar de informações. Mas quero dizer que no futebol, assim como na vida, você tem que procurar trabalhar, procurar dar condições para que o objetivo seja alcançado. Então, ele sai hoje de Recife, à noite, chega, a mãe de mãe já assume, já vai assumir sabendo o que o Sampaio tem de bom, o que o Sampaio tem que precisa ser melhorado, sabendo das carências do elenco. E eu quero voltar aqui a uma palavra que eu dei outro dia para a TV Sampaio, dizer que, claro que nós fizemos apostas no primeiro semestre, durante o Campeonato Maranhense e durante a Copa do Nordeste, mas é o momento de se fazer aposta. Nós não podemos fazer aposta no Campeonato Brasileiro. Então, as mudanças foram feitas na estrutura organizacional, está aí o Celso Teixeira como coordenador técnico, um homem que tem mais de 30 anos de experiência como treinador de futebol, já foi treinador da Ponte Preta, do Ceará, do Guarani de Campinas, CSA, CRB, Ipiranga, quase só o ano passado. Bom, mas que não queria mais estar nessa função, e eu vou aproveitar essa experiência dele, a maturidade que tem no futebol, o conhecimento desse segmento que possui tantas variáveis, e dizer que confio muito no que está sendo feito no Sampaio. O primeiro objetivo é ser campeão maranhense, não tem jogo fácil, nós vimos isso da derrota para o nosso maior rival, e no último jogo, onde o Sampaio teve o domínio de 70% a 75% de posse de bola, e perdemos dois jogos por uma boa diferença. Para times que jogaram por uma bola, e conseguiram. Isso mostrando a vulnerabilidade do sistema defensivo do Sampaio. Isso aí eu coloquei para todo mundo, coloquei para o ex-executivo de futebol, coloquei para o treinador, e eu não vou fugir da minha característica de cobrar. Agradeço a todos que passaram pelo Sampaio, mudanças serão feitas, os jogadores que estão aí, e que vão terminar o maranhense, tem que aproveitar a oportunidade, nós temos mais de 20 nomes catalogados no nosso banco de dados, goleiro, laterais, zagueiro, volante, meia, nós já estamos com o Rodrigo Andrade aí, nós temos o Ione, que tem que mostrar mais serviço, nós temos o Gabriel Popó, que foi revelação do Campeonato Maranhense há dois anos, então já passou do tempo de ser revelação, ele tem que ser uma realidade, então nós vamos, trouxemos o Ciel agora, um cara em que pesa a idade, e eu quero abrir um parênteses aqui para te parabenizar o Ciel, ontem no treinamento ele fez dois gols, mas não é porque era um treinamento, mas ele tem um personal individual com ele, além do trabalho que tem no Sampaio, tem um nutricionista, isso mostra porque um jogador aos 39 anos chega jogando em alto nível, claro que ele não tem o vigor físico dos 20, dos 25, mas conhece os atalhos de campo, ele começou jogando, inclusive outro dia eu vi um programa dele com grafite, ele falando que jogaram lá no Dubai, em Dubai, o Ciel de lado e o grafite de área, e o grafite alugiano muito, hoje ele não tem mais, ele se ligou para jogar de lado, mas em diário é assim, a gente vê cada jogador aí que tem quatro, cinco chances, não faz nenhuma, e o Ciel me disse que de três ele guarda duas, eu vou cobrar isso dele, está aí o meia, nós vamos fortalecer, claro, que para isso nós dependemos do orçamentário financeiro, e eu quero dizer aqui que foi um grande baque para o Sampaio, ficar fora da segunda fase da Copa do Brasil, em 14 anos da nossa administração no comando do Sampaio, nós tivemos todos os anos, 14 anos na Copa do Brasil, e poucos times no Brasil tem que sair, você pode checar, e só já fomos nas quartas de final, e esses dois últimos anos nós não conseguimos passar da primeira fase, jogando contra times inferiores, que eu estou dizendo inferiores, não é demérito para ninguém, mas inferiores no ranking nacional de clubes, e isso faz falta, mas nós estamos com a gestão financeira ajustada, nós estamos com salário em dias, estamos com aluguéis em dias, com compromissos trabalhistas, com autonomia financeira, fiscais, com receita federal, com procuradoria-geral da Fazenda Nacional em dias, agora faz falta, se nós temos aí cinco times da Série B que conseguiram ir até a terceira fase, e na terceira fase você recebe 1,7 milhões, na segunda 1,1 milhões e 100, na primeira 1,6 milhões e 50, então esses times tem 3 milhões a mais que o Sampaio, que vai nos fazer falta, mas o objetivo inicial é ser campeão maranhense, sabendo que nós vamos ter que jogar mais do que vinham jogando, e nós vamos jogar mais, e eu só quero pedir ao torcedor, confie e acredite, nós não estamos começando no futebol agora, são 14 anos no comando do Sampaio, eu tenho 37 anos como empresário, e se tem uma palavra que eu queria dizer para o torcedor boliviano, é que eu tenho trabalhado muito desde o começo do ano, e o futebol, como eu disse, ele não é determinista, é talvez o único esporte onde o time mais fraco consegue ganhar do time mais forte, que é mais forte, Flamengo ou Vasco? Flamengo, Flamengo jogou com o Vasco, perdeu de 3 a 1, o time jogou por uma bola, como nós perdemos várias partidas, Rio Branco, Moto, Iap, será que eu estou mentindo? mas é isso, o anúncio está aí, nós vamos, a partir de amanhã, ele começa o trabalho no Sampaio, já sabendo, o departamento de análise de desempenho, deu todas as informações, inicialmente para o Celso Teixeira, a meu pedido, agora para o Daniel Nery, então ele já chega, sabendo o que tem, sabendo como joga o Pinheiro, sabendo como joga a juventude, porque nós temos, hoje, na estrutura organizacional do Sampaio, criado o processo, e esses processos são fundamentais para que essa informação chegue o mais rápido possível a quem de direito.